O assunto principal de hoje é a entrevista com a Secretária de Saúde de Pouso Alegre, Silvia Regina Pereira, sobre a Covid-19 aqui em Pouso Alegre. Os dados aí divulgados pela Prefeitura nesta semana, em relação à semana passada, mostrou que teve uma alta de mais de 200 casos por dia de pessoas contaminadas com a Covid-19 e registrou também nesse boletim aí de quatro dias, sete mortes em decorrência da doença. A Secretária de Saúde conversou com a gente hoje e fala de que esta semana começou com uma ligeira queda se comparada com a semana passada do número de novas confirmações. No entanto, de acordo com a Secretária de Saúde, a positividade dos testes está acima de 50%, o que é uma proporção alta entre os exames realizados. A Secretária também diz que a procura pelos serviços de saúde tem sido grande. Apesar do número de casos estar em alta, a Secretária ainda comenta que a maior parte dos pacientes está com sintomas mais brandos, mais leves. São poucas as internações por conta da Covid-19. Nessa segunda-feira a gente evidenciou um número menor, um pouco menor em relação à semana passada, né? Mas o que pode aí, a gente espera que se sustente, uma semana de queda em número de atendimentos. Ainda com o número elevado de positividade. A positividade dos testes tem ficado acima, quando feito no quinto dia, acima de 50%, que é muito elevado, os nossos serviços aí todos lotados, né? Mas com uma tendência de queda que a gente espera que isso se sustente. Esse momento da pandemia é um reflexo nacional de casos que voltaram a crescer no Brasil como um todo? O que se deve a isso que você acredita? É, esse é um momento, né, que o país vive de forma geral, Minas também. O nosso aumento, ele tende a ser uma entrada, né, a região que a gente está. Normalmente os casos aumentam aqui primeiro, depois no estado de uma forma geral. Mas a região toda vive esse momento difícil aí, novamente, de um elevado número de casos. Os casos têm uma característica um pouco diferente, que as pessoas estão bem, as pessoas estão aí, na sua grande maioria, passando pela doença, um estado clínico geral bom. Então, o número de internados, ele se mantém baixo, né, perto do que a gente já teve, abaixo aí de 30 casos, a gente está hoje com 24. Dessas internações, também só uma pessoa na UTI, então só uma pessoa realmente mais agravada da doença. Mas a gente chama atenção porque tem um grande número de contaminados no município. A Secretaria de Saúde de Pozo Alegre alerta que as pessoas precisam usar a máscara corretamente. E em caso de contaminação, apenas o paciente precisa cumprir o isolamento. Tem uma mudança nesse sentido, que hoje não é a família mais toda que fica isolada, então o isolamento é para aquele caso que está positivo. Só há necessidade de isolamento se a pessoa apresentar sintomas, aquele que tem contato com o positivo, tiver sintomas. Caso não tenha sintomas, ele pode continuar a vida normal, trabalhando. Mas extremamente importante que se respeite as medidas não farmacológicas. Então, dentro de casa, aquele caso positivo tem que ficar, de fato, isolado. Senão, a gente vai ter uma grande contaminação ainda maior para os próximos dias. São várias pessoas contaminadas e é importante que elas observem todas as orientações de serviço de saúde. Aqueles não contaminados, as pessoas que estão aí seguindo a vida normal, a vida na escola. A gente voltou a adotar o uso de máscara. E quando a gente fala do uso de máscara, é importante que a máscara esteja, seja usada da maneira correta. Então, cobrindo o nariz e boca, de fato. Não para ser um objeto que eu tiro do bolso, tiro de qualquer lugar e coloco quando vou entrar no comércio. Então, a máscara deve realmente ser utilizada da maneira correta, uma máscara limpa, porque senão ela também se torna um objeto de contaminação. A secretária Silvia Regina também fala da importância de as pessoas completarem o esquema da vacinação contra a Covid-19. Em Pouso Alegre, mais de 90% tomaram as duas doses do imunizante. Mas o percentual que recebeu uma dose de reforço está abaixo do esperado. A secretária também comenta sobre o perfil das pessoas que têm falecido em razão da Covid-19 nesses últimos dias em Pouso Alegre. Porém, quando a gente fala da terceira dose, as pessoas, principalmente na faixa etária dos mais jovens, que é o primeiro grupo que tinha aberto ali de 18 anos mais, esse percentual já cai significativamente. Então, a gente já tem um número que não buscou pela terceira dose ou que quer escolher qual vai ser a vacina da terceira dose. E essa terceira dose, ela é indicada para ser feita com a vacina que tiver, exceto a Coronavac para os adultos, mas a Coronavac nos adolescentes. Então, essa terceira dose que abriu agora para os adolescentes, a gente ainda tem um público importante para ser vacinado de 12 a 17 anos. E a vacinação da quarta dose, a quarta dose, por enquanto, para a população acima de 60 anos, mas que a gente ainda espera essa semana abrir para o público de 50 anos. Assim como foi anunciado no final de semana pelo Ministério da Saúde. A gente está aguardando somente que cheguem as doses para que esse público possa também ser vacinado. Agora, em relação às mortes, as pessoas ficam perguntando quem são essas pessoas que estão morrendo ainda por Covid-19. Qual é o histórico dessas pessoas, considerando exatamente essa questão da vacina que a gente está falando, que a vacina é para evitar casos graves e mortes em relação à doença. Qual é o perfil dessas pessoas que têm falecido? Nesse último boletim, nos últimos quatro dias aí, que a gente teve um número de sete óbitos, a principal característica desse público é uma população mais idosa, que morreu com Covid. Tanto que desses sete óbitos, quatro deles ocorreram em domicílio. E mesmo quem não tinha nenhum caso de internação longa, era toda internação recente, os que estavam em ambiente hospitalar. Esse número chama atenção por conta de que as pessoas não tinham causas que levassem à internação ou que levassem à procura antes do serviço de saúde. Então, as pessoas morreram com Covid, algumas com outras comorbidades, um oncológico, um cardiopata, mas, na sua grande maioria, o teste positivou já pós-morte. Uma pessoa mais acima de 80 anos, né? Na maioria, sim. Tem dois pacientes mais jovens, mas esses mais jovens, eles tinham outras doenças. E há um caso ainda, que ainda será relatado no boletim de morte aí, de paciente mais novo, mas que não tinha completado o esquema vacinal. Isso é uma situação triste para o município, porque a gente perdeu um paciente de menos de 60 anos com uma única dose de vacina. Isso é uma situação que a gente não espera. E ele também não estava internado. Então, não tinha nada que fosse mais agravado na situação do quadro de saúde dele, de forma geral. A gente chama atenção porque a vacina não vai evitar que se dê a doença. Ela evita as complicações da doença. Então, a gente não tem que olhar para completar o quadro vacinal achando que não vai ter a doença, mas que sim que não tem uma situação, uma manifestação grave da doença. Por enquanto, então, a população, de maneira geral, tem que manter esse alerta e os cuidados, Silvia. Exatamente. Toda a atenção. A gente está em um período de inverno, um período que a temperatura tem oscilado bastante. Isso traz outros sintomas de síndrome gripal. E toda a atenção da população, para não considerar que isso seja só um resfriado, só uma gripe, pode procurar o serviço de saúde. Serviços estão lotados. É necessário procurar com paciência, seja na rede pública, seja na rede privada. Serviços estão bastante cheios. Mas a questão de... Teve um sintoma, isolamento, teste, para confirmar se é ou não Covid. E a entrevista esclarecedora, então, com a secretária de saúde de Pouso Alegre, Silvia, Regina Pereira. A gente agradece a Silvia por ter aberto um espacinho na agenda tão corrida e complicada, principalmente nesses dias tumultuados por conta da Covid-19. Mas exatamente para prestar essa informação, esse esclarecimento a toda a população. Manter os cuidados, o alerta, usar a máscara corretamente, se possível evitar, sim, a aglomeração e tomar as vacinas para completar o esquema vacinal, como ela disse. Os números estão altos, mas a maior parte das pessoas está com sintoma mais brando da doença. Mas é preciso manter o cuidado sempre.